A panela elétrica de fazer arroz é um verdadeiro tesouro na cozinha, que transforma o ato de cozinhar em uma experiência mágica e sem complicações. Com seu design inovador e funcional, essa panela não só cozinha, mas também garante que o arroz fique no ponto certo, soltinho, macio e irresistível. Seu funcionamento é simples, mas engenhoso. Basta colocar o arroz, adicionar a água na proporção correta, fechar a tampa e ligar a panela. A tecnologia de aquecimento da panela controla a temperatura e a pressão, ajustando-se automaticamente conforme o arroz cozinha, garantindo que cada grão permaneça separado. Um dos segredos para o arroz perfeito é o descanso que a panela proporciona após o cozimento. Depois que o arroz atinge a temperatura ideal e toda a água foi absorvida, a panela automaticamente entra em modo de aquecimento, permitindo que o vapor continue a agir, resultando em um arroz incrivelmente soltinho. Além disso, muitas panelas elétricas vêm com recursos adicionais, como cozinhar a vapor ou preparar mingaus, tornando-se um utensílio multifuncional. Outro aspecto interessante é a versatilidade na escolha dos tipos de arroz, seja branco, integral, jasmin ou basmati, todos podem ser preparados com facilidade. Assim, a panela elétrica de fazer arroz não apenas simplifica a tarefa de cozinhar, mas também eleva a qualidade das refeições, tornando cada prato um deleite para o paladar. Tchau! 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 Tchau!